E aí, dia 31 de outubro, dia das bruxas, aqui em Bangu, nessa rua aqui, pô, próximo ao fórum, tiroteio pesado, E aí, o pessoal correndo aí, ó, todo mundo vê, ó, olha como é que ficou o carro aqui da polícia, cara, o que é que houve, pico? Deus do céu, acho que bateu, né? Sai fora daqui, tiroteio foi pesado. Ah, é, acabei de sair, tá, mas nesse cartório aí, ó, fechou. Ah, é, acabei de sair, tá, mas nesse cartório aí, ó, fechou.